A todos, quero aqui agradecer a Deus do meu lugar, agradecer ao prefeito Peito, a ex-prefeita Elvira e em especial agradecer o nosso deputado federal Vicentinho, que na época destinou 500 mil reais que talvez poderia ir para fazer dois campos, mas que a vontade de Elvira agradar muita gente dividiu para três e acabou que não concluiu nenhum e o Cleitão Sumim pegou as possibilidades e estamos vendo esse belíssimo gramado na nossa Vila Robertino que quem conhece aqui sou eu, seu Maroto, eu queria que o meu time de branco conheça aqui, por favor, por favor não manter a distância não, o campo vai ficar, não vai marcar jogo quando eu jogar depois pessoal aqui, quem conhece aqui, é o senhor, é o Joaquim, essas pessoas de cabeça branca é o Cleitão, é o Maroto, meu amigo Vinado, Vinado Marabá para prestigiar esse nosso grande evento meus amigos, se a gente fosse contar tudo, a gente nem jogava bola mas a minha felicidade, a minha alegria de expressar o que eu vi esse lugar aqui onde nós estamos aonde nós estamos aqui quando nós ficamos sem campo foi a família do Mariusan, aonde vocês estão vendo a homenagem, Mariusan Machado Costa foi quem teve a humildade de ceder esse terreno para lá fazer um campo hoje, ninguém dá mais um terreno para fazer um campo então, a família do Vinado Marabá, eu quero que eles façam um presente aqui vem do Ananás, aqui nós temos muitas pessoas que poderiam estar recebendo essa homenagem mas eu acho que seria muita ingratidão nos deixar de homenagear o Vinado Mariusan que é esposa dessa senhora aqui e dessa família aqui é um sentimento de muita alegria e acima de tudo gratidão pelo Vicentinho ter feito esse grande trabalho por nós então, eu quero agradecer imensamente de coração toda vez que a gente entra ali, a gente lembra como era esse campo aqui quando nós jogávamos aqui na areia, a ver você estava aqui, não enxergava que ele estava lá naquele canto de baixo porque o canto era declinado então assim, você saia daqui espirrando quase um tijolo de areia no nariz você tirava uma chuteira no segundo tempo para poder tirar areia e hoje, olha o que que nós estamos vendo aqui eu me entristece muito quando eu vejo a garganta, o político é malandro, o político é isso gente, se nós formos olhar para o que o político faz aí tem as pessoas que dizem, não é imposto que nós pagamos mas quando eu junto o meu, o seu, o daquele, é que dá para fazer isso e talvez tem pessoas aqui que o imposto dele não está para fazer o método de um campo desse aqui então isso meus amigos, eu tinha uma expressão para vocês a minha alegria, a você, meu amigo, o Eduardo Marabá que viu como era esse campo, eu ficava mandando foto aqui nós temos o Eleus que está morando mais aqui do que quem cuida do campo tem o Nenezão que começou, tem o Eleus que está dando sequência nesse trabalho temos o nosso prefeito que é fã, o ex-prefeito Ivan o atual prefeito que vai, o nosso amigo Doda que o meu marcador vai ter cuidado dele, tá? então assim, meu amigo, a gente quer rogar mas assim, a minha gratidão é agradecer a todos que estão aqui presentes, tá? um abraço a todos, e que vamos poder rogar o Joguçadinho e depois ter um churrasco e a festa até Maltas Hora, igual o Sérgio em Grosso obrigado, um abraço a cada um de vocês muito obrigado pela força, vamos trazer agora a nossa ex-prefeito da Aleluia boa tarde a todos meu amor Obrigado.